E aí galera, aqui é um pouco manjado, e hoje o Flávio está aqui, bom, hoje eu estou meio desanimado porque acordei com uma dor de cabeça, aliás eu estava tendo dor de cabeça alguns dias atrás, eu acho que vou me choqueco, mas isso não importa agora, eu vou jogar aqui um jogo para vocês, né, mais de um jogo de Slanted Tubbs, como vocês já viram eu já gravei, é, eu já gravei os Slanted Tubbs de Friday Night Funk, também já gravei, é, o 3 em 2022, inclusive, né, joguei pra caramba, jogaço, recomendo vocês jogarem, mas agora ficou meio sem graça o 3, porque hoje, hoje em dia, agora você tem que ter uma conta na própria, na própria, no próprio site do Zellworks para conseguir entrar, em multiplayer, ou seja, ficou um saco. E aí, o que? Não, 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 é, aviso, esse tem macho de coisa de manco, é, esse, violência de frita, um tubo de brote, e esse foi. Eita, pô, está muito alto, calma, isso aqui está muito alto. Agora, o que eu vou jogar aqui? O que eu vou jogar aqui? Agora, a gente Imperial, tá muito bom demais, né? Elas No mapa, o inimigo vai ficar mais rápido, somente algumas dos inimigos vão aparecer atrás de você, você pode correr, e se tocar, sua vida mental vai dropar, se você correr, muito, mais frente, do jogo, se é lento, sua vida vai ficar tudo embaçado, por um momento, não seja perigosa, ela é ruim ou não, você precisa chorar, o que vai tocar, se você ouvir ela com o seu, você tem que ser rápido, você tem que ser rápido, é isso, e tem o inimigo de onde você vai se esforçar em todo jogo, e se você, em seu inimigo, você tem que correr na ponta rápida, sem tocar no fim do famoso, ele vai se toquer mais rápido, você também tem que matar alguém, sabe? Tem multiplayer, olha. Vamos jogar assim, vamos sair. Tá. Ah, é possível que nem o link. Link pede, link pede, link pede, link pede, link pede, link pede. Vamos ficar com o de frente? É... O link funciona com o link do multiplayer. Tá, então o Switch Plain ainda não tá feito. E chipt, ahm... ChipT, reinforce... Ai, está escrito velho, você sabe? Eu vou deixar com 15 tem isso. O que é o multiplayer beta? Vamos nessa. Nossa senhora, que liga o cuno mano É, Light Reboot, 1000 dias ou menos, tá Nossa, isso aqui é um link, isso aqui é um documento, né O game vai ter muitas coisas pra aguentar, por favor Se eu segurar algum bug, é, reporte no Discord Tá, mostra o celular, mostra Opa, achei que liga AAAAAAAA 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 Cala a boca, tá bom Tipo Inki? Cala a boca Nossa senhora, que susto Rapaz mano, logo no primeiro creminho ele já me matou Pô, faixa mais um Faz um varulhinho faz pra mim Nossa senhora, que susto mano Nossa senhora, que susto mano Eita, a ilusão Tá, já tô entendendo como é que funciona a ilusão Nossa mano, os cara pensaram muito bem mano, colocaram ilusão Que que é isso? Que que é isso? AAAAAAAA 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 Mano, é muito escuro, eu não tô achando nada Calma ai, deixa eu... Ai caramba, calma ai Se eu fizer assim Se eu fizer assim Talvez fica melhor, eu acho Tá, acho que assim fica melhor É, eu acho que tudo mundo enxergar melhor Nossa senhora Nossa senhora, se eu ouvir uns passos Eu tenho... Se eu ouvir um passo Eu tenho que meter ó AAAAAAAA 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 Ai chega naquele... Ai chega naquele ponto que eu paro de ter medo E começa a ficar pistola da vida AAAAAAAA AAAAAAAA Cala... A boca, tá bom? Nossa mano... Esse tipo de pigmento lançaria me mata mano Caramba bicho Tá muito difícil E... E eu só poderia ter que construir Eu esqueci Tá, vamos vir por aqui Que que é isso? Ah pah, uma montanha Tá, eu tô vendo que eu consegui dar uma avançada Ah não, não, não Quando eu... Quando... Ah melhor AAAAAAAA 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 Cara, é muito difícil meu É muito difícil cara Ó... Nossa mano Ainda... 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 Só coletei 4 Custard mano Ainda sobe mano Nossa... Caramba Que porpinho... Que porpinho esse mano Aqui tem 1 mano Ah não, não, não Cadê a ilusão? Aqui... Vai, cai fora, vai Vai, vai fora a ilusão Cade a ilusão Vai, cai fora, vai Vai, cai fora a ilusão AAAAAAAA É muito escuro cara, muito escuro, isso aqui parece ser bem mais vantador do que no próprio 33. Pensaram em tudo, pensaram em encostamento, porque, não sei o que eu falei, não sei o que eu falei, porque no 33 você consegue até edibrar os bichos, você consegue atravessar ele, o ataque dele não pega você mais, se você for muito leve, você pode te pegar, mas será que, se eu consigo pular aqui, o cabo, o que está mais, o que está mais, o que vai só pular aqui, se eu não pular, é, pode ter isso aqui, pode pular, ah, eu pensei, pronto, já está postado. O que está escrito ali? Ah, um impostor, cara, não tem impostor, tu se baca, nem de referência, nem de referência, nem de referência, nem de abombos de 2020, que saudade. as caras caras há br de Nossa senhora! Será que tem tudo agachado? Olha, agachado é tudo ai! O que é que é isso? Objeto de telefone! Tá, acho que aqui não tem nada. Então vamos meter o pé daqui. Pronto, agora eu cheguei no ponto de saída. Pô, legal, hein? Agora eu não sei pra onde eu vou. É, agora tem um praíso. Eee, realmente. Já cheguei no ponto de saída. Uau, que legal. Mano, onde? Nossa, cara, eu nem vi! Eu nem vi o negócio. Mas tá que nem me achou? Tá. Ok, eu achou um easter egg, né? Das que tiver que ser um impostor. Cara... O que é isso, meu? Eu não tô achando saída. Ainda, eu nem estou achando saída. Onde é que foi isso? Um pouco cumprimento. Caramba. O jogo é até que um pouco silencioso. A música não tá tão alta assim. É, porque eu tinha que ficar baixando um... Ah, gente, eu não tô achando saída. Eu vou ter que dar um crit. E essa aqui... Isso aqui é uma paninha. Não é oficial de até o outro. Caramba, tem que ficar espalhado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Calma, calma. Do nada, Bruno, eu gosto da Epic Games. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Calma, calma. O que é isso? O que é isso? Tem um screwdriver. Ah, um screwdriver vai. Agora tá um pouco mais aceso. E por que só funciona na screwdriver? Ah, dois creminhos já? Ué, coloquei só 14? Eu não me ajude ter colocado 14 Ou porque foi por causa do negócio Tá, já achei Achei algum tempo fácil Agora tem um novo problema Que no 3 não tinha engolão Agora tem esse aqui Lembrando gente Como vocês viram, é só um autogame Isso não é oficial da The Works Acho que se a The Works Acho que se a The Works Trabalhasse Eu acho Talvez Talvez né Pode voltar um pouco Em hype Eu lembro que Quando esse jogo O João e Tanto tava no hype Não 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 Os João e Tanto 3 Tavam no hype Cara Caraca Caraca Ele passou por ali Eu acho Depois do barulhinho de lá Eu vou ou não vou? Eu vou Vou descer Opa, achei mais um Achei mais um Eu vou Não Eu acho que eu tinha a impressão de ouvir um passinho 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 da ilusão Caraca, tem muito treminho aqui Caraca, fujou Claes Em A Que que é isso cara? Vocês viram isso gente? Mas gente, esse jogo só pra falar Olha isso Quando eu começo a correr, olha isso O braço fica assim ó, tremendo Como se a gente pede assim Ah não, 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 não Não, não vem Legal que não tem Legal que não tem as ilusões Aí eu falo isso e o mais não aparece, quer ver? Eu já fui por aqui né Eu já fui por aqui né Agregal tem que ir por aqui né Interessante aqui Esse jogo Tá, tem um gráfico tipo ultra realista Ah não Olha lá Falei que não tinha ilusão Só foi abrir a porcaria da minha boca E aparece uma ilusão Olha que da hora É só eu abrir a boca É só eu abrir a boca É só eu abrir a boca Não tomei um susto tão grande assim A gente toma os primeiros sustos aí depois Aí depois a ilusão já não assusta mais a gente Olha aqui Ah não, 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 não Não, 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 não Não vem não, espinho, pelo amor de Deus Já morri pra você muitas vezes Onde é que ele tá? Então Vou vir por aqui ó Desculpa se eu fiquei meio quieta, porque eu tinha que fazer uma coisinha. Nossa, eu tinha que tirar uma catáloga. Eu só acho, só acho que as escadas poderiam né? Olha essa mão mano, essa mão parece mais um... Parece mais um... Tá tranquilo, só cai um copo. E ainda vem com copo de plástico, pelo amor de Deus. Inclusive vou ter que jogar esse copo na... Aonde? Ah, já me viu. Ué, você não me viu não? Ah, tá ali ó, tá ali ó, cai fora, vai. Cai fora, cai fora. Sai fora, sai fora. Luzão aqui não. Legal que aparece. Olha o cara do bicho. Ah não, ele tá aqui. Corre. Corre, corre. Ah, ainda bem. Ele não viu, graças a Deus. Graças a Deus. Será que eu posso cair aqui? Eu ia falar que não, mas eu caí. Oh, porcaria. Agora eu vou ter que botar tudo de novo. Só porque eu fiz um erro, beleza. Achei que tinha uma parede visível pra eu não cair. Mas tem que cair sim. Agora eu vou ter que botar tudo de novo. Inclusive, gente, a fase que tá com uma exclamação, talvez não seja uma boa ideia, né? Talvez não seja uma boa ideia, né? Talvez não seja uma boa ideia que eu ia entrar. Vai aqui o jogo, cara. E até agora eu encontrei um montão de creminho. Aí depois, né? Você pensa, uau, vou zerar esse mapa tão rápido quanto... Tá, uma speedrun. Mas não. Essa... Por que eu ia falar do braço, gente? Porque esse braço parece mais uma... Parece... O primeiro ataque da Doug despertado. Você conhece o braço? Não. Ah, não. Ele tá aqui. Sabe o primeiro ataque da Doug? De início? Parece que tá aqui só com a mãozinha preta bem pequena. Pequena. Parece um tial. Um tigal, sei lá. Sei lá o que eu tô falando. Tô falando um monte de coisa aleatória. Tá. Vamos vir por aqui. Acho que tô aqui que eu morri. Pela primeira ou segunda vez. Opa, achei! Graças a Deus, achei! Tem câmera, né? Não poderia usar essa câmera, sabe? Câmera de nada. Será que tem um câmera aqui? Ou é o meu lugar? É o meu lugar. Ah! 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 Ah, mas tudo difícil, acho que tá com a minha filha. Ah! 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 E é isso, gente eu vou ficar sem vídeo por aqui, espero que todos tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, poste as notificações, e é isso, vou ficar por aqui e até a próxima.